Abre aí sua Bíblia, se você tem Gênesis 37, versículo 1. Só para você saber se você é escolhido ou não. Gênesis 37, versículo 1. Diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, filho de Jacó, né? Sendo José, de quantos anos? De 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel, que é o Jacó, que é o pai, e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Numa outra versão da Bíblia vai dizer que Jacó fez para José uma túnica colorida de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. Os irmãos de José, só para você entender, José, ele era o filho da velhice de Jacó com Raquel. E Jacó amava mais a José porque era o filho da velhice. Jacó vai e faz uma túnica colorida de mangas compridas e dá de presente para José aos 17 anos de José. Qual o problema da túnica colorida de mangas compridas? Só usava a túnica colorida de mangas compridas naquela época o rei ou quem era sacerdote. Agora o pai de José dá uma túnica colorida para ele. Quando os irmãos de José viram que ele ganhou essa túnica colorida de mangas compridas, a Bíblia diz que eles já não tratavam mais ou já não podiam falar com ele pacificamente. A Bíblia vai dizer que quando José recebe a túnica do pai, os irmãos passam a odiar José. Quando José conta o sonho que teve, os irmãos vão odiar ou odiá-lo ainda mais. Mas os irmãos começam a odiar José porque ele recebe uma túnica colorida de mangas compridas. Eu queria que você entendesse a diferença. Eu queria que você compreendesse, imagina agora, vamos nos transportar lá para a casa de Jacó. São 12 filhos, 12 irmãos. E os 11 irmãos, nenhum tem uma túnica colorida de mangas compridas. Todos eles têm uma túnica, que é uma capa como essa. Ou é cavado, ou é até o cotovelo, porque era para trabalhar no campo, era para trabalhar na roça. Manga comprida vai atrapalhar. Uma túnica colorida, ela destaca. Uma túnica colorida era como se fosse, para você entender, uma roupa de gala, de festa. Quem que vai usar uma roupa de festa para trabalhar no dia a dia? Quem que vai usar uma roupa nova, caríssima, porque era caro, para trabalhar no dia a dia? Mas o pai deu para José. Foi o pai que deu para José. Não foi José que pediu? Não foi José que implorou para o pai dar? Quando os irmãos viram que José ganhou aquela túnica colorida, eles ficaram revoltados, eles começaram a odiar José. Eles começaram a pensar que José queria mandar neles, que José iria ser o que ia sentar na cadeira de Jacó. E quem sentaria na cadeira de Jacó era Rubem, que era o mais velho, que era o primogênito. Quando José conta o sonho e diz que viu que o feixe que ele viu no sonho dele era muito maior do que dos seus irmãos, os irmãos interpretam o sonho da maneira que eles querem. E eles acham que José quer mandar neles. E por conta dessa túnica, agora eles vão odiar José. Quando, bispo, que eu sei que eu sou um escolhido, porque Deus te deu uma túnica, a túnica colorida de mangas compridas, é a promessa de Deus. E toda pessoa que Deus tem uma promessa, ela vai se destacar. E prego que se desponta, leva martelada. Árvore que dá fruto, vai levar pedrada. Toda pessoa que tem a promessa de Deus, ela se destaca no meio dos seus irmãos. E por que ela é destaque? Por que ela se destaca? Por que ela tem esse destaque? Por que ela tem a promessa? E por que ela tem a promessa, o diabo vai criar situações. O diabo vai usar pessoas para tentar roubar a túnica, roubar a promessa. O diabo vai trabalhar usando coisas e pessoas para tentar te tirar a promessa. Mas eu preciso dizer para você que os irmãos de José traíram José. Os irmãos de José jogaram ele numa cisterna. Arrancaram a túnica de José. Jogaram ele num buraco. Eu imagino os irmãos que agora roubaram a túnica dele. Tentam vestir a túnica e a túnica fica curta para um. Não entra em outra. Eles estão tentando vestir a túnica colorida. E a túnica não cabe em ninguém, porque a túnica foi feita sob medida. A promessa que Deus tem para você não cabe em mais ninguém. É para você. O que Deus preparou para você, a túnica que Ele colocou em você, a promessa que Deus colocou em você não cabe em ninguém mais. Não adianta outros ou pessoas quererem roubar essa promessa, essa sua túnica, porque ela só vai caber em você. Ela só vai servir em você. Ela não vai servir em mais ninguém. Aí os irmãos jogam ele numa cisterna, vendem ele como escravo para o Egito, pegam a túnica de José, mancham com sangue, matam em cabrito, mancham com sangue de cabrito, rasgam e levam para o pai e diz para o pai, nós achamos no meio do pasto, acho que uma fera matou José. A túnica é dele. O pai reconhece porque foi o pai que fez a túnica. A túnica é de José. A túnica é verdadeira. Mas o sangue é falso. Mancharam aquela túnica com sangue. Ainda que alguém roube a sua túnica, tente tirar a sua túnica, ainda que alguém tente te jogar numa cisterna, ainda que alguém tente manchar a sua vida, manchar a sua integridade com Deus, se você tem a promessa, você vai continuar se destacando mesmo sem a capa. Porque agora levaram a capa, levaram a túnica, mas a túnica já está dentro, a promessa já está dentro. A promessa já está nele. Então agora onde ele for, ou para onde ele for, onde ele estiver, a promessa está com ele, Deus está com ele. Levam ele para o Egito. Ele é vendido para a casa de Potifar. Potifar é o segundo homem do Egito, o comandante da guarda compra José. José vai ficar 11 anos na casa de Potifar. E na casa de Potifar a Bíblia diz que onde ele coloca a mão prospera, o que ele faz prospera. Porque quem tem a promessa, onde ele vai, a promessa está com ele. Onde ele vai, ele se destaca. Onde ele vai, o que é para dar errado passa a dar certo. E aí eu vou só fazer uma abertura aqui, abre e fecha parênteses aqui para você entender que às vezes nós pregamos e falamos assim, não importa o lugar, você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Às vezes nós falamos dessa maneira e é verdade, tem muitas coisas na Bíblia que você muda o ambiente, não é o ambiente que te muda. Você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Mas em algumas situações, Deus vai te tirar do lugar, do conforto, do comodismo e Deus vai te levar para um outro lugar que você nunca quis ir, que você nunca imaginou ir, porque vai ser necessário naquele lugar para a promessa dele se cumprir. Em alguns casos, Deus diz, fica porque é aí que eu vou te honrar. Em outros casos, Deus vai te tirar do seu conforto e vai te levar para um outro lugar para te honrar de uma maneira sobrenatural. Você acha que José quis sair da casa do pai? Você acha que José quis ser vendido como escravo? Você acha que José estava feliz? Não. Mas Deus tirou ele daquele conforto, daquela comodidade e o levou para um outro extremo. Lá, mais uma vez, 11 anos, você já conhece a história de José, tem filme de José e não é José do Egito, é José no Egito, porque ele não era do Egito. A esposa de Potifar, arma presepada para José, calunia ele, mancha mais uma vez a túnica dele. e agora ele vai preso e fica dois anos preso. Na prisão, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Quando ele chega na prisão, o carcereiro dá a chave da prisão para ele. Você vai me ajudar aqui a organizar. Porque quem tem a promessa, onde ele vai, ele se destaca. Você não vai ver em momento algum, nenhum momento das fases de José, ele blasfemando contra Deus. você não vai ver em nenhuma fase de José, ele dizendo que Deus não está respondendo, que Deus não está vendo. Você não vai ver em nenhuma fase das injustiças, das injustiças sofridas por José. Você não vai ver ele murmurando, duvidando do poder de Deus. Mas você sempre vai ver ele dando o melhor. Mesmo que seja na prisão. Mesmo que seja na casa de Potifar. Você vai ver ele fazendo o melhor. Tudo que o diabo queria. nesse processo era que José se vestisse da capa, da túnica, da mágoa, da túnica, da amargura, da vingança. Vão me vingar. Eu vou matar meus irmãos. Eles vão me pagar. Tudo que o diabo quer é roubar a promessa que o pai te deu. E para isso ele tenta manchar o seu coração. Para o diabo roubar a promessa que o pai te deu, a túnica colorida, o diabo tenta manchar seu coração. Tenta manchar os seus olhos para você deixar de ver o altar, o voto, o dízimo com santidade. Tudo que o diabo quer é manchar sua vida espiritual que você viva no pecado, que você permaneça no pecado, que você viva com mágoa, que você viva reclamando, murmurando. Você pode até ter chegado aqui no pecado se você decidiu abandonar o pecado. Deus te perdoa, Deus te dá uma veste limpa hoje. Deus te dá uma vida limpa hoje. E hoje você pode sair daqui dizendo eu sou um escolhido. Por que que você é tão perseguido? Por que que você é tão caluniado? Por que que você é tão pisado? Por que que luta um tanto? Parece que teu nome é doce que só anda na boca dos outros. Porque você tem a túnica colorida. O que que eu posso fazer se o meu pai me deu a túnica e não deu para os meus irmãos? Eu, hein? O que que eu posso fazer se o pai me deu a túnica colorida? O pai me deu a túnica. O pai me deu a promessa. José, o copeiro, fala assim para ele, eu tive um sonho essa noite, sonhei três cachos de uva, eu espremia, faraó tinha uma taça na mão e José falou, pode parar. Três cachos de uva são três dias que você, são três dias mais que você vai ficar aqui. Dentro de três dias o faraó vai mandar te soltar. dentro de três dias você vai voltar a servir, faraó. Aí o padeiro aproveitou o gancho e falou, eu também tive um sonho, sonhei com um cesto na minha cabeça, as aves vinham e José falou, para, 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 para. Três dias o faraó vai mandar te matar também. Solta um e mata outro. E justamente o que o José falou aconteceu. Dois anos se passam, faraó tem um sonho, sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas robustas, de milho, sete espigas mirradas. Ninguém conseguiu revelar o sonho, o faraó chamou todo mundo e ninguém conseguia decifrar. E o copeiro está lá servindo o faraó e o copeiro falou, faraó, tem um homem lá na prisão que ele revelou o sonho meu e do padeiro. O que ele falou a meu respeito aconteceu. O que ele falou a respeito do padeiro aconteceu. O faraó mandou chamar José e o faraó falou para José você revela sonho? Ele diz, eu? Eu não. Mas o meu Deus sim. O meu Deus revela o escondido e o que está em oculto. E ele revela para faraó e de sete vacas gordas são sete anos de fartura, sete vacas magras são sete anos de miséria, tem que ter alguém para administrar para poder sobrar aqui, para suprir os outros sete anos. Para resumir, faraó chama José e diz assim, você vai ser o governador do Egito. Faraó dá para José o anel que simbolizava autoridade, era o anel que assinava cinete, colar de ouro, dá para ele uma veste de linho fino, manda pegar o carro de faraó e colocar José, desfilar com ele na cidade inteira. faraó constitui ele governador do maior império da época. A Bíblia vai falar depois que os sete anos de abundância e de fartura foram extraordinários e os celeiros de José tinham fartura, tinham abundância. Mas eu vim, eu venho agora finalizar para a gente buscar a presença de Deus. Deus te escolheu e te chamou hoje nessa reunião para fazer você ser o governador da sua casa, da sua família, da sua empresa, da sua vida. Deus escolheu hoje para te tirar da cisterna, para te tirar da prisão, para te tirar dessas fases de humilhação, de sofrimento, para você ser o governador da sua casa, o governador da sua vida, para você ser o governador de uma etapa colorida de destaque, de felicidade, de paz e de alegria. Assim como José 17 anos no mesmo ano que ele ganha a capa colorida, ele perde a capa. No mesmo ano que ele ganha a túnica, ele é jogado na cisterna e é vendido escravo. Por que que José ficou algumas horas na cisterna? Alguns dias até chegar no Egito, 11 anos na casa de Potifar e mais dois na prisão da 13 anos? Porque ele assume como governador com 30 anos de idade? Por que que ele suportou, superou, por que que ele aguentou aqueles 13 anos de sofrimento? Porque os primeiros 17 anos da vida dele foram na casa do pai. Ele foi formado pelo pai. Ele aprendeu a depender, a confiar em Deus. Ele aprendeu a esperar em Deus. Ele aprendeu naqueles 17 anos que teriam fases da vida dele, que ele ia ter que ter paciência. Ele aprendeu que ele teria fases que ele seria injustiçado, humilhado, caluniado. Ele aprendeu naqueles 17 anos que ele passaria pelo inferno que ele passou, mas que o Deus dele jamais o abandonaria. Quando você nasce na casa do pai, quando você tem uma vida com o pai, quando você tem uma aliança com Deus, você vai superar e suportar essas lutas. Deus está dizendo para você que está na cisterna, está na prisão, Deus está dizendo, aguenta, aguenta, Jó, só sobrou um caco de telha, Jó, então agarra o caco de telha e diz, eu sei que o meu Redentor vive, mas não morre, porque ninguém consegue matar aquele que tem a promessa. Podem tirar a túnica, mas a promessa ninguém tira. Podem tirar a capa, manchar, sujar, mas ninguém tira a promessa. Podem te apedrejar, mas ninguém tira a promessa. Mais cedo ou mais tarde, a promessa vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, a vitória vai chegar. Tem muito crente, tem muito cristão que não consegue alcançar a promessa porque na hora do processo não resiste, não permanece. Tem muito crente que não consegue receber o Espírito de Deus ou não consegue receber o cumprimento da promessa porque no primeiro safanão, no primeiro puxão que deram na túnica, ele ficou chorando ao invés de olhar para frente. primeiro empurrão que deram nele na cisterna, ele ficou colocando o culpo em Deus e não continuou vivendo a fé. Tem muito crente agora, tem muito cristão agora que Deus ainda não conseguiu completar a promessa. Conclui! Porque qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha quer desistir, qualquer coisinha acha que Deus não está com ele. Quem está no pecado sabe que está no pecado e sabe que o diabo está aí reinando na vida dele porque ele está vivendo no pecado. Quem está debaixo da promessa vivendo conforme Deus mandou viver, está enfrentando as perseguições, as pedradas, ele sabe que mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir. E ele tem força para lutar. Ele tem força para confiar. Deus está dizendo que ele te escolheu para você governar e não ser governado para vencer e não para ser vencido. A promessa que ele tem para você só cabe em você. Permaneça. Aguenta. Em alguns casos fica calado mas aguenta. Confia. daqui a pouco você vai receber o anel, o colar, você vai receber a carruagem, você vai receber a roupa de governador. A autoridade. E agora ele como governador ele podia se vingar. Ele podia pisar em quem pisou nele. Mas ele não fez nada disso. Sabe por quê? Porque ele entendeu que todo aquele processo foi com a permissão de Deus senão ele jamais seria governador. Antes de Deus colocar você lá em cima você vai enfrentar muitas lutas. Está enfrentando pouquinhas lutas? Você vai subir pouquinho também. A maior, a mesma distância que é para baixo vai ser para cima depois. O mesmo tamanho da cisterna, tamanho do buraco, da luta, da dificuldade vai ser para cima também que todo mundo vai ver a hora que Deus te honrar. Então se você quiser faz uma aliança com ele agora de jamais duvidar, de jamais desistir. Tudo que o diabo quer é que você não descubra que a promessa está em você. Tudo que o diabo queria era tirar a sua túnica e fazer você pensar que estava tudo acabado. mas hoje você pode sair daqui cantando eu sou um escolhido e a minha história não acaba aqui. Você é um escolhido. Tua história não acaba aí nessa situação que você está sofrendo hoje. Isso aí não é o seu fim. O homem coloca ponto final na sua história Deus coloca vírgula e continua escrevendo. Fique em pé por favor. Você vai nessa oração se entregar a Jesus. Você está vivendo no pecado e quer ser salvo quer que ele te dá a promessa se arrependa e abandona o pecado. Se arrependa e abandona a vida ilícita. Está vivendo reto com Deus continue persevere que está tudo no controle dele. Coloque as mãos no coração feche os seus olhos quem está em casa faça a mesma coisa e do fundo da sua alma reconheça os seus erros suas fragilidades fraquezas confesse os seus erros às vezes que você ficou murmurando reclamando ou às vezes que você até duvidou mas importa que você seja sincera sincero nesse momento importa que você faça do seu lugar agora o teu santuário com Deus que você reconheça que está na casa do pai está na presença do pai obedecer o pai é que vai te dar sustento lá na frente ele ficou 17 anos na casa do pai 13 sofrendo 30 anos de idade ele passa a ser governador ele governa 80 anos morre com 110 anos mas 80 anos foram de vitórias 80 anos foram de glória de maravilhas de bênçãos o que Deus tem pela frente é infinitamente superior ao que você imagina ao que você pensa abandona o pecado abandona a infidelidade fala meu Deus a partir de hoje eu quero eu quero permanecer contigo Deus te deu uma túnica colorida Deus te deu a promessa e quando você tem a promessa você não tem jeito você se destaca você é diferente sendo diferente vão te apedrejar vão querer te sujar vão querer te matar mas ninguém pode matar a promessa aleluia o agir de Deus é lindo na vida na vida de quem é fiel no começo tem provas amargas mas no fim tem o sabor do mel eu nunca vi o escolhido sem resposta porque em tudo Deus lhe mostra uma solução até nas cinzas até nas cinzas ele clama e Deus atende lhe protege lhe defende com as suas fortes mãos você é um escolhido creia você é um escolhido e a tua história não acaba aqui você pode estar chorando agora mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido você vai ver na mão de Deus te exaltar quem tiver há de falar ele é mesmo escolhido creia vão dizer e vão dizer que você nasceu pra vencer que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir ninguém pode impedir então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou quem te viu passar quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vem você na bênção vão se arrepender vai estar entre a plateia e você não está vai olhar e ver Jesus brilhando em você que sabe no teu pensamento você vai dizer meu Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha um gosto amargo mas minha vitória hoje tem sabor de mel 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 a minha vitória hoje tem sabor de mel com seus olhos fechados com as mãos no seu coração você já entendeu que você é o escolhido que você tem a promessa já entendeu o porquê das lutas das perseguições agora faça desse lugar o seu santuário com Deus o Senhor Jesus aí agora na sua frente ele vai chegar diante de você com a túnica colorida ele vai te vestir com a presença dele ele vai te vestir agora com o Espírito Santo um gozo uma alegria vai brotar na sua alma você vai ter vontade de chorar de sorrir ao mesmo tempo uma paz vai inundar o teu ser agora é o próprio Deus como o Pai entregando a túnica colorida e dizendo ela é a sua medida exata é a promessa que eu tenho para você ele conhece José o Pai te conhece José ele sabe tudo que você pesquisa o Pai sabe antes mesmo de você falar pedir desejar ele coloca sobre você a presença dele quem já tem o Espírito Santo será renovado quem não tem vai receber agora em o nome do Senhor Jesus o Senhor é Jesus ele te veste agora com a túnica colorida ele te veste agora com a presença dele com o Espírito Santo receba agora o Espírito de Deus que te abraça que te envolve receba o Espírito Santo agora que te envolve de tal maneira que você é mudado no outro homem transformada numa outra mulher você passa a ser dono agora de uma coragem de uma força de uma intrepidez de uma ousadia é a presença do Pai é o Espírito de Deus te abraçando é Deus agora te envolvendo e dizendo eu sou contigo não temas não te assombres porque você é cheio do Espírito de Deus ainda que joguem você numa cisterna numa prisão ainda que manchem sujem a sua túnica o Espírito de Deus em você vai te guardar vai te blindar vai te proteger vai guardar de tal maneira pra você não sujar sua alma seu coração a sua fidelidade para com Deus receba agora a alegria da salvação pode fazer uma declaração de amor a Deus agora pensa em cada palavra que você vai falar com Ele não fale por falar não mas fale do fundo da alma fala meu Deus eu te amo meu Pai eu te adoro Tu és o meu amor o meu amigo o meu rei o meu tesouro o meu baluarte o meu ouro depurado minha prata escolhida meu diamante minha joia rara Tu és o Deus da minha salvação ah meu Deus nós queremos permanecer na Tua casa na Tua presença nós queremos permanecer na casa do Pai nós queremos andar contigo nós queremos permanecer seguindo e servindo Senhor queremos ser sim sensíveis a Tua voz queremos sim ouvir a Tua voz queremos sim meu Deus seguir os Teus preceitos queremos seguir a Tua direção o Senhor Jesus escolheu esse dia para eleger você a governador da Tua história a governador da Tua família da Tua casa você será o governador cheio do poder de Deus na Tua família na Tua casa quem olhar para você verá o Senhor Jesus a presença dele e através da sua comunhão com Deus através da sua aliança com Deus a sua família toda vai se converter a Jesus a Tua família toda será protegida porque quando vieram sete anos de miséria quando vieram no Egito sete anos de fracasso a família de José os irmãos o pai foi até ele José deu uma fazenda para o pai José deu todo sustento para os irmãos José deu todo sustento para a família dele o pai dele ainda ficou 17 anos lá no Egito tendo do bom e do melhor tudo porque Deus honrou José tudo porque Deus cumpriu com o plano dele em José aleluia receba a presença de Deus receba a paz que excede todo entendimento receba a força de Deus você é um escolhido e a tua história não acaba aqui você pode estar chorando agora mas amanhã mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir Deus vai cumprir tudo que tem te prometido você vai ver a mão de Deus te exaltar e te ver há de falar ele é mesmo escolhido ele é mesmo escolhido vão dizer e vão dizer que você nasceu pra vencer que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir ninguém pode impedir então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou quem te viu passar na prova e não te ajudou quando ver você na bênção vão se arrepender vai estar entre a plateia e você no altar vai olhar e ver Jesus brilhando em você que sabe no teu pensamento você vai dizer meu Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha um gosto amargo mas minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel aí no seu lugar a presença de Deus é real a alegria a paz e a certeza de que o Senhor Jesus Ele está aí contigo nessa jornada você não está sozinho é sozinho não Deus é contigo minha amiga parecia parecia que José estava sozinho lá no Egito mas Deus continuava com ele a promessa continuava com ele a palavra de Deus continuava dentro dele e a palavra de Deus se concretizou a palavra de Deus vai permanecer em você você vai permanecer na palavra em poucos dias você verá o cumprimento dessa palavra domingo que vem próximo domingo nós vamos ter a santa ceia domingo que vem nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus você quer filho você não pode faltar a mesa o teu lugar está separado na mesa se você é filho você não falta na santa ceia domingo que vem você já vai ter sinais para contar dessa reunião de hoje segure nas suas mãos fotografia peça de roupa água que você trouxe para consagrar pertences vamos consagrar sua família sua vida e você vai embora abençoado que essas peças de roupa sejam consagradas meu Deus quando o familiar vestia essa peça de roupa que ele esteja esteja vestindo a tua presença a água seja ungida consagrada é o beber dessa água que haja cura e libertação que essa semana que começa hoje que seja de boas notícias de vitórias que esse mês de maio seja o maior na vida dessas pessoas o maior testemunho a maior vitória o maior milagre em nome do Senhor Jesus nós queremos que essas pessoas saiam daqui hoje exalando o teu perfume refletindo a tua imagem eu oro pela vida amorosa pela vida sentimental a esposa abençoa o marido o marido abençoa a esposa eu abençoo a Ana Cláudia meu Deus que ela continue refletindo a tua imagem a tua luz que ela continue sendo essa mulher de Deus essa esposa maravilhosa companheira que ela continue sendo essa esposa que está ao meu lado na cisterna na prisão nas horas boas mas também nas horas ruins porque é assim aqueles que estão casados que o Senhor abençoe a vida amorosa de tal maneira que ainda que eles estejam passando por algumas fases que eles jamais desistam porque são fases tudo vai passar daqui a pouco vem a bonança vem a alegria vem a paz a felicidade abençoa esses que estão solteiros que ele tenha consciência que essa pessoa tenha consciência de que primeiro ela tem que ter aliança contigo para que ela possa ser completa no amor abençoa a família abençoa os familiares que haja paz nessa casa que haja felicidade nessa casa que haja harmonia nessa casa até porque hoje o Senhor levantou os governadores dessa casa e essa pessoa como escolhida do Senhor ela não vai permitir a casa ser destruída ela vai reconstruir ela vai edificar fortalecer a sua casa ela será a coluna espiritual para unir e não permitir a desunião que todos sejam abençoados no nome de Jesus e quem crê diga amém e graças a Deus amém dá um beijo aí na sua esposa não permita as fases bloquearem o processo para chegar no sucesso tem um processo permaneça no processo que você vai chegar no sucesso amém 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 Obrigado.